E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal e dessa vez eu vou trazer mais um vídeo de Hearthstone E eu tô aqui de novo com o Fennec, então se apresenta aí Fennec E aí galera, beleza? Eu vou tentar ganhar dessa vez Ok, então vamo lá Pessoal, eu sei que faz um tempo que eu não posso vídeo, eu né? O Pixel ele tá lançando, mas é porque o meu gravador de vídeo que é o Camtasia, ele bugou E daí ficou um tempão sem eu conseguir gravar e daí só agora que eu consegui arrumar, então é fazer o que né? Tá bom, olha, o Fennec vai de paladino, faz tempo que eu não vejo ele de paladino Pauladino Tá bom né? Esse cara é meio apelão, não gostei dele Olha que roubadinho Eita Ok, gostei Já veio aquele rei morto, legal? Olha como é que você acertou Ok, vamo lá Vou jogar ele Porque eu tô com vontade Ah, inspirar! Eu não sabia que era inspirar Inspirar é quando você estabelei, Leco Não, eu sei que é inspirar, mas eu não sabia que era Nossa, que porra Que caralho, velho, que roubada O que? O meu? O seu É o seu? É, só que é um meu também, né? É um lacar e o meu que também vai ser destruído Vai, toma secundidade na cara Você é louco, Pileira Cary Não sei Tá Eu vou ter que tacar esse aqui Eu não tô com vontade Vou te tacar o meu Isso aqui Das Jingo Das Jingo Pessoal, da próxima eu vou jogar Hum, que cara, deixa eu ver Ele, não, esse Com certeza Para mim, pelo menos Para mim, pelo menos Das Jingo Hehehe Vamos lá Cartas boas Ok, veio carta boa até Vamos matar esse porquinho E pode ir, Finnick Termine o trabalho O meu porco Acolhe tudo Ok, no próximo futuro eu não vou ter 6 de mana Provavelmente eu vou jogar esse aqui E vou matar esse aqui Ah, se vier se... E agora eu não sei o que eu faço Peraí Opo, te jogar esse Clica aqui e bota esse Ele ia ter que bater 1, 2 E só um E sobreviver Não Sobreviver não Peraí Pessoal, peraí Vamos ver, olha só Vou tacar esse aqui Vamos fazer isso Vamos ver se ele consegue Tomara que não Olha, eu vou ter que bater esse aqui nesse E esses dois nesse E provavelmente esses dois Zon nele ou na minha cara Ou ele vai fazer isso, né? Ai, ai Que cuzão Wildblade Eu realmente sempre esqueço que o Paladino tem essa carta Porque eu quase nunca jogo contra o Paladino Ou com o Paladino É, faz um tempo ou que eu não jogo contra o Paladino Eu queria esse deck Só fazer as missões em geral Tá bom Eu sei que eu não devia ter usado essa carta Pessoal, mas Tô pouco me fudendo Pro Finnick Opa Sabe como que é, né? É só o Finnick mesmo Eita Que esboço Você gosta de brincar? Eu vou fazer o jogo Na cara Tá bom, então Se eu não matasse meu bicho no próximo turno Na verdade, se tu matar ou não matar, eu ganhei igual Ganhou o que? O jogo? Uhum Não, não Não, não Ele virou feio ou feio ou ruido Aqui, ó, pra você Eita Aqui, ó, pra você Se você tiver que fazer alguma gracinha, ele morre E se eu fizer esse tipo de gracinha? Ele morre Viu? Ou não Ou sim, ou não, não sei Eita Eita Agora a gente usa Esse Pra mim faz 20 minutos que foi o negócio Olha, eu não consigo passar o turno, pessoal Olha que bugado Peraí, estamos com falhas técnicas Quando o lag parar, eu volto Aí pessoal, voltei Finalmente Eu nunca me sinto muito You lost Ahn, 3, 4 de dano 5, não morri Com 5 de dano, eu morro, Finnick Fecha atenção nas matemáticas Fica quieto, Finnick Obrigado Como é que tu tá me ouvindo? Peraí Ahn, pessoal Eu sei que podia ter lançado aquilo ali Mas Eu prefiro fazer isso Porque eu sou fodão Eu sou bichão mesmo Gachimbalar uma balunga Tomara que ele não tenha alguma coisa Tomara que ele não tenha alguma coisa Pra me matar Existe uma coisa chamada a provocar Que eu só vou ter que bater pra matar Hummm Ufa, ainda bem que eu só não botei em mim, velho Caralho Você não fez isso Obrigado Isso fez uma coisa muito boa pra mim, velho Você podia ter atacado com os outros lá naquele lugar Ao invés de matar todos os seus locais pra isso E agora é simples Ahn, xablau Xablinga na bolinga Meu Deus Vamos lá Ah, não sei o que eu consegui Qual? Será que é bloco de gelo? Um personagem vai invocar um igual Será? Eu acho que é bloco de gelo Eu acho que é bloco de gelo Ai 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 Eu sei que não parece ser uma jogada muito inteligente, pessoal Mas isso eu vou ter que fazer Porque senão ele mata muito rápido Tá bom Inteligentemente esperto E aí eu mato esse aqui também Nossa, tá muito alagado, pessoal Eu não sei o que tá acontecendo Vamo lá, Finnick Eu tenho que ganhar esse jogo Uh Cara Esse carinha vai me dar um Fear em mim Sorte, sorte, sorte Continuando querendo sorte Peraí Caralho, velho Vai ficar bifando esse bistecoando, mano Até aí eu não posso mais ser bofada Eu vou ter que fazer isso Nossa, pessoal Tá muito alagado Eu não sei por que Que tá acontecendo isso Internet tava boa até agora Agora ficou uma bosta Nossa, cara Que boa sorte Fazer o que? Ui Esqueci Cara Cara Por que tu fez isso, velho? Porque no próximo turno eu ganhei Ai, meu pé Sinto muito O que? Ahá Sente muito Eu acho que não Ah, que pena Que pena Que pena, Finnick Parece que eu ganhei no evento Pessoal, vocês não acreditam Olha isso, cara Quer dizer, eu não acredito Vocês podem acreditar Então é isso aí, Finnick Bem jogado Ganhei Ganhei Depega da mana Depega da mana Nossa, nem deu pra te escutar, velho Mas tudo bem Olha só, pessoal É assim que se joga de mago Ou é assim que não se joga de paladino, né? Então é isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Dá aquele like, né? Pra ajudar no canal Dá um favorito aí E se inscreve no canal Então É isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Então dá seu adeus aí, Finnick Valeu, galera Até mais o vídeo Espero que gostem É isso aí, pessoal Valeu Falou Fui